Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar em continuidade aqui a nossa programação, né, conversando, né, debatendo e falando diversas questões de extrema importância aí pra luta, pra aqueles que buscam uma transformação social, né. E novamente aí vamos tocar no assunto educação, né, mas vamos fazer um trajeto um pouquinho diferente, né, a gente tem o costume aí de sempre conversar com o professor ou o pessoal da POSP, agora vamos conversar aqui com a Rosaura, né, ela que é a base, né, do sindicato aí dos, né, sindicato aí dos supervisores aí, de ensino e vamos, né, falar de educação, né, dos supervisores e tudo mais. Então, Rosaura, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí mais de você. Bom, bom dia, Guilherme, bom dia a todos aqueles que nos assistem neste canal, né, eu sou Rosaura, sou supervisora de ensino da rede pública estadual, atualmente sou diretora-presidente do sindicato A Paz e de Supervisores, né. Sou formada em pedagogia, tenho especialização em gestão de redes públicas e mestrado em Estado, governo e políticas públicas. E tô aí na luta, né, há bastante, há bastante tempo, há mais de 30 anos na educação. Perfeito, muito bem. É, Rosaura, fala um pouco aí, né, do papel, né, do supervisor, né, o que é ele dentro aí desse sistema da educação, né, e como que a gente faz pra que com que o super, com que quem exerce essa função, né, acaba meio que saindo aí das teias aí do mando aí do governo e da Secretaria da Educação. Guilherme, o quadro do magistério, ele é formado, né, por cargos de docentes, né, que antigamente era o PEB-1, o PEB-2, agora é na nova carreira, nessa nova deforma de carreira, né, é professor de ensino fundamental e médio, né, e tem aquilo que a gente, que é chamado pelo estatuto do magistério do quadro de suporte ao pedagógico. Dentro do quadro de suporte ao pedagógico, nós temos dois cargos, né, o de diretor de escola ou diretor, e o de supervisor de ensino ou supervisor educacional, tá? Então, nós atuamos no âmbito, né, nós somos lotados nas diretorias de ensino, né, que são etapas, que são regionais da Secretaria da Educação, né, e nós atuamos em nível de sistema, o que que significa isso, né? Nós acompanhamos escolas públicas e privadas de educação básica. Então, nas públicas, nós acompanhamos as equipes, auxiliamos as equipes escolares na proposição e na execução da sua proposta pedagógica. Então, a ideia da supervisão na escola pública é aquela, aquele que dá suporte às equipes gestoras e docentes das unidades escolares, né, tanto na proposição da proposta pedagógica como na avaliação da implementação de políticas públicas no âmbito das escolas. E retroalimentamos a Secretaria da Educação, porque a gente avalia, a gente avalia as condições de execução da proposta pedagógica e informamos a Secretaria da Educação, por meio da dirigente, das condições de trabalho nas escolas públicas. Nas escolas privadas, nós temos uma função mais fiscalizadora, tanto no sentido da autorização do funcionamento de escola privada, como da regularidade desse funcionamento, na questão dos documentos, da formação das pessoas que ofertam o serviço de educação básica para a comunidade. Em última instância, a gente está lá tentando fazer valer o direito subjetivo à educação na rede pública e rede privada de ensino e redes municipais. Há localidades em que a gente também faz a supervisão da rede municipal. Rosana, em relação a essa questão da proposta pedagógica, né, A gente tem um gravíssimo problema hoje, que é a implementação do novo ensino médio, né, da reforma do ensino médio. Como que a base vem se posicionando em relação a essa questão, né? Porque para fazer esse mesmo trabalho, né, hoje nas escolas, vai ter que tocar aí com os itinerários, vai ter que tocar aí com as diversas matérias aí de pouca importância ou nenhuma que os estudantes tanto reclamam. Olha, Guilherme, desde que foi proposta a medida provisória, a APASE vem avaliando a legislação. A gente trabalha muito a respeito da legislação. Então, nós fizemos várias sessões de estudo no Sindicato APASE para os associados, em que a gente avaliou e já apontou todas as dificuldades, todas as fragilidades da lei, que virou lei, mas que era medida provisória, né, da precarização que ela levava por conta do teto de carga horária, né, Enfim, a gente já apontou todas essas questões, porque ela era quase um retorno a 5692 de 71, né, em plena ditadura militar, porque ela trazia aspectos do acordo Maciuside, a gente falava que é um novo acordo Maciuside, na verdade, foi uma das nossas avaliações. O Sindicato APASE se posiciona, desde então, contra a reforma, né, mas no dia a dia da sua implementação, a gente auxilia as escolas a poder executar aquilo que lhe é de obrigação, né, que lhe é da melhor forma possível, tentando minimizar os impactos da reforma. Mas o sindicato, ele se apoia e desde a medida provisória a gente se posiciona contra a reforma e fornece dados, né, tanto para a Repul, como a gente participou de debates na Unicamp, junto à Ampai, né, também colocando o aspecto do acompanhamento, tá? Nas escolas, o que que a gente tem, né, Apesar de tudo que a gente apontou na reforma, a gente também, principalmente com a rede privada, a gente orientou, porque, assim, a rede privada pode continuar do jeito que estava, era só uma questão, né, e na verdade continuou, tá? Vamos dizer isso, porque como a reforma do ensino médio, ele dizia que você podia fazer itinerários combinados, você nos itinerários combinados podia deixar exatamente tudo que estava antes, né? É que na escola pública, as secretarias de educação optaram pela precarização, então foi uma escolha, né, foi uma escolha. Tem escola privada que só para uma questão de documentar, ela estava implementando a reforma, mas na prática, porque era possível, a legislação permitia isso, volto a falar, né, na prática, a maior parte das escolas privadas deram só um plus, né, e mantiveram a cargo horária das disciplinas obrigatórias. Você vê que no, inclusive, o vestibular da Unicamp este ano, né, eles ampliam as questões da área de humanas, né, com sociologia e filosofia desde a primeira fase. É, certo. E, Rosauro, né, um outro problema que acontece na educação e que eu vejo muitos professores relatando, né, é os professores terem que ficar, né, dentro, né, das escolas, né, por um longo período, né, muitas das vezes sem poder fazer nada, né, com aquela desculpa de que, né, que o professor teria que preparar a aula, né, sendo que poderia fazer esse mesmo trabalho em casa. Como que a base vê esse problema e se posiciona nisso? Porque, pelo menos, é uma demanda da categoria dos professores. Olha, a APAS, enquanto sindicato, ela procura não intervir diretamente, a não ser na questão do apoio, as demandas de outras, que são específicas de outras entidades, certo? O que que a gente procura, né? A gente aponta problemas de atribuição de aulas, porque somos nós que fazemos, né, nós que executamos, por exemplo, as atribuições de aula e de carga horária. E aí a gente orienta diretores de escola nesse sentido. Nós defendemos, né, a carreira que está proposta de um terço, dois terços. Nós também concordamos com ela, certo? E nós entendemos que tanto no magistério como na própria supervisão, é possível fazer parte da carga horária em teletrabalho, né? Que, no caso, as APDs, né, que seriam as aulas pedagógicas descentralizadas, poderiam ser feitas como eram antes, né? Em local de livre escolha. Eu estava na sala de aula. Na verdade, a gente, no planejamento e no acompanhamento, na parte da documentação, né, da escola, da pesquisa, que professor também faz pesquisa para preparar suas aulas, tudo, pode ser feito em qualquer local. Pode ser feito na biblioteca, pode ser feito numa universidade, né? Pode ser feito também na sua casa. Não há a necessidade de se fazer, aliás, todo mundo nessa pandemia já comprovou também, né, que as atividades em local de livre escolha, que era o que a gente tinha antes, porque já existia. A gente precisa falar isso, tá, Guilherme? Não é algo novo as atividades pedagógicas em local de livre escolha, né? É que, assim, por uma necessidade do controle do trabalho, né, é uma necessidade do controle do trabalho e do trabalhador, existe essa ideia de que tudo precisa ser feito na escola, né? E na questão também da precarização do trabalho, porque, em razão de baixos salários, nossos docentes hoje precisam trabalhar 65 horas semanais, né? Que é o máximo em termos de acúmulo de cargo. Nós defendemos uma... Nós defendemos a jornada... Nós temos a jornada de 40 horas, no caso dos supervisores de ensino, e tínhamos quatro horas de... De serviço extraordinário, na verdade, né? Para acompanhar as escolas no período noturno, e que a lei da reforma da carreira extinguiu, né? Então, a gente acredita, inclusive, que deveria voltar a possibilidade de fazer 44 com gratificação para o supervisor de ensino, né? Porque as escolas precisam ser acompanhadas nos três períodos, e a gente fazia isso no período noturno também. Então, resumindo, nós apoiamos a luta do sindicato dos professores para que as atividades de preparo, pesquisa, né? Possam ser feitas em local de livre escolha, como já eram, como já eram. Assim como a gente defende que seja possível realizar, né? Parte da questão da supervisão em casa. A gente faz. Na verdade, a gente já faz em casa. Inclusive, para além da carga horária que se recebe, né? Que se recebe para fazer isso. Tanto quando estamos na docência, como quando estamos na direção de escolas e, inclusive, na supervisão. Em cima disso que nós estamos falando, Rosaura, você não acha que o modelo atual, né? Prejudica, inclusive, o professor, né? De se especializar, né? De fazer um curso, de fazer um mestrado, um doutorado, né? Que possa ajudar ele, inclusive, nas aulas, né? Na hora em que for lecionar. Sim, Guilherme. A nossa carreira, assim, a carreira do magistério, quando a gente fala carreira do magistério, a gente está falando do quadro do magistério. Então, estamos falando de docentes, né? Estamos falando de diretores, estamos falando dos supervisores, né? Ela é uma carreira em que a gente precisa o tempo todo estar se atualizando. E professor, diretor, supervisor, a gente normalmente busca a atualização. E a gente tem, a duras penas, feito especializações, mestrado, doutorado. A gente tem professores com mestrado, com doutorado. A gente tem diretores de escola com mestrado, com doutorado. Supervisores de ensino. Porque a pesquisa, o estudo, ele faz parte, está intrínseco à nossa atividade profissional. Portanto, nada mais justo e decente que a nossa jornada de trabalho, tanto na docência, como na direção, como na supervisão, né? Ela deve prever os afastamentos, a remuneração para este momento de estudo e pesquisa. E volto a falar, estudo e pesquisa é intrínseco às nossas atribuições. Tanto na docência, como na... Porque a gente lida com gente, né? A gente lida com... A gente... A educação, ela é uma atividade altamente especializada e altamente complexa, né? E todo mundo, como teve uma experiência na escola, né? Como estudante, acha que pode, né? Acha que é simples, né? Quando não é. Os conhecimentos que dependem da... Os conhecimentos que a gente precisa ter para dar uma aula numa turma diversa, né? Ou para dirigir uma escola com toda a sua complexidade. Ou para avaliar, implementar, pensar em políticas públicas, né? Para melhorar o ensino e para acompanhar as mudanças do mundo do trabalho, da sociedade, da produção de conhecimentos pela ciência, né? Requer atualização, pesquisa constante. Portanto, né? Eu volto a falar. Magistério é altamente complexo e altamente especializado. Nada que... O mais justo seria que fôssemos remunerados e a nossa jornada de trabalho contemplasse isso. Então, estudo e pesquisa precisa também ser remunerado no caso do quadro do magistério. Rosaura, né? Você falou de uma questão bastante importante, bastante séria, que é a questão das atribuições de aula, né? No começo... No final do ano passado, no começo desse ano, né? Os professores passaram aí por maus pocados, né? Em relação à questão das atribuições, né? Inclusive, tendo mobilização, muita reclamação, né? Em relação a esse tema. Como que a base viu todo esse processo, né? E o que fazer para que esse problema que aconteceu no começo desse ano não se repita no começo do ano que vem? Olha, Guilherme, o que o sindicato e a supervisão em cada uma das 90 e uma diretorias de ensino, né? Que são territórios, né? Em que se processa a educação paulista, né? Ela se coloca assim, nos ouçam antes de editar uma resolução, né? Nós temos a experiência, nós temos o conhecimento da experiência de todas as questões que afetam a atribuição de aulas. Uma boa atribuição de aulas no início do ano em que os professores estejam com a... estejam tranquilos, né? consigam se sentir consigam se sentir acolhidos consigam entender que o processo prezou pela administração pública pela eficácia, pela eficiência mas principalmente pela transparência, né? A gente sabe que isso condiciona todo um ano letivo todo um bom ou um problemático ano letivo. Então, uma das coisas que a gente sempre fala ouçam a supervisão, né? Ouçam a... Ouçam a expertise. Não editem resoluções sem a gente pegar e dizer e poder trazer a nossa experiência de boas... de boas experiências com a atribuição de aula em que os professores conseguem ser atendidos em que os professores conseguem não estar com a sua vida toda complicada, né? Para o ano porque se pega... Porque, assim, se a atribuição não é bem feita os professores acabam desistindo alunos ficam sem aula, né? Então, ouvir os trabalhadores da educação, né? E quem tem experiência em executar este momento tão importante que organiza as escolas para o ano letivo, né? É primordial, né? Não para que só os professores... Para que os professores tenham tranquilidade, os diretores estejam com a escola completa, os alunos tenham todas as aulas, né? E, claro, isso passa, né? Por professores concursados, por diretores concursados, por supervisores concursados, né? Ou seja, profissionais de carreira, né? Habilitados para isso e bem remunerados. Mas, sim, uma normativa, uma organização para atribuição de aulas, ela organiza ou desorganiza um ano letivo. Então, assim, para que não tenha problemas, tem que escutar quem tem experiência. E quem tem experiência somos nós, as entidades, né? De defesa, as entidades de defesa da categoria, né? Dos diretores, da supervisão, dos professores e a supervisão, porque é a supervisão que executa. Então, ela sabe... Gente, a gente atende, dependendo da região, eu fui da Comissão de Atribuição de Aulas em Jundiaí, né? A gente atende milhares de professores, né? Naquele momento. A gente atende as angústias, né? A preocupação de ter a sua aula, de ter a sua vida organizada para aquele ano. Então, é uma questão, assim, para não dar errado, escute quem sabe, escute quem tem experiência. É isso que a gente sempre fala, viu, Guilherme? Rosaura, eu não contei para você, não sei, né? Mas eu já fui professor, inclusive, professor categoria O. E teve vários momentos aí, né, quando eu era professor, que eu cheguei a dar aula, né, em três, quatro escolas, né? Que eu acho que é um problema em relação a, né, para a vida aí do professor, né, inclusive aí, para a qualidade de ensino. Para fazer uma atribuição mais justa, mais eficiente, né, justa com o professor, né, e justa aí com a escola, a Secretaria da Educação não poderia reduzir o número, né, de alunos para ter mais salas de aula e, assim, evitar esses problemas que eu passei quando eu era professor? Não seria mais correto fazer isso? Olha, a questão do número de alunos por sala de aula está bastante relacionada com a qualidade da atenção que a gente pode dar à diversidade que a gente encontra na sala de aula. Portanto, com a qualidade do ensino ofertado, tá? Então, a gente defende, né, que tenha limite de alunos por sala de aula também, por conta da qualidade do ensino ofertado, a gente defende que tenha um gatilho do tipo se 5% dos cargos estiverem disponíveis seja obrigação à questão do concurso público, porque daí o professor efetivo, o diretor efetivo, o supervisor efetivo tem a garantia do seu emprego, né, portanto, isso já lhe dá e a garantia não só do seu emprego, mas de que ele está lotado numa determinada unidade escolar, então, ele se organiza para aquela unidade, para aquela comunidade, ele se vincula àquela comunidade, né, porque você, quando, provavelmente, você estava iniciando na carreira, então, você pegava os rabichos de aula de várias escolas, né, por isso que você acabou tendo que trabalhar, né, e aí é um problema para poder organizar o horário, né, porque você, se você estava em quatro, cinco escolas, você tinha que ficar um dia em cada escola quando o horário estava legal, né, ou então sair de uma escola correndo e ir para outra, né, o que gera, que são os sintomas da precarização do trabalho mesmo, né, da precarização do trabalho docente. Então, Guilherme, a gente defende a quantidade de alunos por conta da qualidade de atenção ofertada, tá, e o gatilho para concurso público, porque o concurso público vincula o profissional àquela unidade escolar, vincula àquela comunidade, e, portanto, também oferta um melhor, um melhor ensino para a comunidade que está inserida. Então, é mais do que para ter aulas para professores, né, porque a gente não faz educação para dar, a gente dá o emprego e tem que dar emprego qualificado, mas essa não é a razão, né, a razão principal é a qualidade do serviço educacional ofertado para as comunidades escolares, né, então, a gente defende, sim, né, limite de aluno por sala de aula e defende uma atribuição justa e, principalmente, que os professores, assim como diretores e supervisores, eles sejam titulares de cargo, porque é isso, bem remunerados, volto falar, né, com o pagamento do piso adequado, né, não o que atualmente a secretaria faz, né, que é para atingir o piso da abono, né, tem que complementar o salário dos professores para chegar no piso, então, o piso vira teto, né, mas é para a gente poder ofertar uma boa qualidade do trabalho educacional para aquela comunidade, né, então, eu acho que é que é por aí, né, que é por aí, e eu acho que, assim, se os professores têm tranquilidade com relação ao seu emprego, às suas boas condições de trabalho, né, salário justo, né, a qualidade do que ele oferta para aquela turma, para cada turma, né, é algo imprescindível, porque ninguém vem para a educação para fazer bico, né, todos nós, a gente vem para a educação porque acredita nela, e a educação é o futuro de qualquer nação. Rosauro, né, vou falar aqui de um problema bastante sério, bastante grave que ocorreu esse ano e que, infelizmente, se não me engano, ontem ocorreu de novo, que é em relação à questão da violência nas escolas, né, que houve vários ataques às escolas, ameaças, né, inclusive, não sabia se a ameaça era verdadeira, ou falsa, né, sempre tem essa questão, é, como trabalhar, né, desenvolver um trabalho sobre essas, sobre essas condições aí, bastante, complicadas, né, de ensino, né, e como reverter isso sem cair na lógica, ah, precisa mais polícia, ah, precisa, né, sei lá, alguns loucos falam, ah, o professor tem que andar armado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Guilherme, a, a fragilidade, a violência, ela, ela, ela está na sociedade, é importante que a gente tenha isso, né, a sociedade é mais ou menos violenta, de acordo com a vulnerabilidade social da, 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 que a gente encontra, desigualdades sociais, desemprego, né, tudo, todas essas condições sociais, socioeconômicas, né, elas estão relacionadas ao aumento, à diminuição da violência, tá, é, então, a questão da violência, ela está na comunidade, essa é uma questão, tá, se ela vem ou não para dentro da escola, isso vai, isso depende das condições que a escola, é, está trabalhando, tá, porque, assim, durante muito tempo, a gente, a gente tinha, é, a escola quase que como um santuário, tudo acontecia, inclusive, na comunidade, mas dificilmente entrava dentro da escola, né, então, é, o fato dela, dela receber, e dela estar sendo, porque você tem as violências, né, a gente precisa falar de violência no plural, porque você tem a violência que acontece na escola, né, a violência que a escola promove, porque, é, quando você não dá, é, quando você não tem, é, professor para dar aula, isso é uma violência para aquela comunidade, porque você está lesando o direito do aluno, né, então, não na escola, na responsabilidade dos seus profissionais, mas na escola, enquanto instituição, né, e tem a violência à escola, né, a violência que é praticada contra a instituição escola, e contra, portanto, as suas pessoas no seu interior, o que a gente tem é uma escalada dessa última, né, e a gente tem, a violência, ela é um assunto bastante complexo, e é preciso olhar para ela na sua complexidade, portanto, não há de se ter respostas simplistas, como vamos colocar a polícia dentro da escola, não é, a, a, a questão da, da escola, é, ela, ela se fragiliza, por exemplo, Guilherme, quando não tem a equipe de, de profissionais completa, né, que é o que a gente, que é o que a gente tem, é, de fragilidade nas escolas públicas hoje, né, a gente está com equipes reduzidas, reduzidas assim, com equipes incompletas de acompanhamento dos alunos, aquela, os nossos agentes de organização escolar, os funcionários de escola, né, que acompanham os estudantes nos intervalos, que controlam corredores, que fazem controle de acesso, que emitem documentação, que atendem a comunidade, né, então, a gente tem, aí tem escolas que, que não tem, quando não tem as equipes completas de funcionários de escola, você tem diretor e coordenador em desvio de função, né, porque eles acabam tendo que suprir a falta do outro, do outro funcionário, porque eles se responsabilizam pela segurança dos estudantes, né, e, se você não tem equipes completas de professores efetivos, titulares de cargo, né, você também vai ter estudante que está sem, que está em aula vaga, né, então, você percebe que a dinâmica da escola, ela pode proteger os estudantes ou ela pode se fragilizar e ficar mais vulnerável às violências que podem adentrar do lado de fora para dentro da escola, esse nos aspectos internos. uma outra coisa, Guilherme, que a gente precisa, não pode deixar de falar, é a vulnerabilidade causada pela desqualificação contínua dos seus profissionais, certo? O que eu estou falando isso? A gente tem uma mídia e um discurso que tem sido produzido há anos de desqualificação das equipes nas escolas e nas diretorias de ensino, né, falando que professor não sabe dar aula, que professor não sabe fazer isso, que professor, daí surge aquela coisa assim, todo mundo quer ensinar o professor sobre o seu ofício, né, todo mundo quer fazer formação para professor, né, e aí a gente discute, pode deixar que a gente se autoforma, né, porque professor sabe se autoformar, a gente não precisa de profissionais de outras áreas prescrevendo como a gente deve fazer o nosso ofício, até porque a gente não faz isso com as demais profissões, eu não digo para psicólogos como eles devem atender no consultório, eu não digo para médicos como eles devem atender no consultório, eu não digo para advogados como eles devem pegar e defender uma ação, né, o que nós precisamos é ter aquilo que a gente falou no começo da nossa entrevista, né, na carga horária prevista os nossos horários de estudo e pesquisa, porque nós defendemos uma formação entre pares, Guilherme, né, entre professores mais experientes com professores menos experientes, entre supervisores e diretores de escola, né, então, é essa a formação que a gente defende, então, fragiliza também o ambiente escolar com as tentativas de desqualificação dos profissionais na escola, então, você precariza a escola não tendo equipes completas, né, e fazendo com que as pessoas tenham que estar o tempo todo em desvio de função, né, e você precariza o dia a dia quando você tem uma desqualificação e um desrespeito, porque a desqualificação gera o desrespeito, né, aos seus profissionais, e aí a violência adentra a sala de aula, um exemplo disso é o movimento Escola Sem Partido, que a gente sabe que de sem partido não tem nada, é só um ataque gratuito à competência profissional dos docentes pela responsabilidade que a gente tem que ter com as novas gerações. Eu acho que é isso, Guilherme, em termos de violência, mas volto a falar, violência é um tema complexo, é aquela coisa, não tem aquele detalhe, aquele ditado, que é preciso uma aldeia inteira para ensinar uma criança, a rede de proteção ela comporta a escola, mas ela também comporta a unidade de saúde, porque a gente tem meninos e meninas em sofrimento que precisam ser atendidos pela área de saúde mental e é na saúde que vai encontrar isso, a gente tem meninos e meninas com uma fragilidade social muito grande e é nos CRAS, nos Centros de Referência em Assistência Social que eles vão ter as suas necessidades atendidas, então a gente precisa de uma rede de proteção à infância e à adolescência que seja forte, escolas equipadas com profissionais bem remunerados e com boas condições de trabalho, centros de referência em assistência social em número suficiente com profissionais bem equipados também e com unidades de saúde com equipes completas também. Se a gente tiver assistência, saúde, a segurança que precisa também, porque a gente precisa também na Polícia Civil também, eles estão com o quadro defasado, eles também não têm gente suficiente para a questão da inteligência, para não precisar ir para a ostensão, para ir na prevenção e não na ronda ostensiva, mas na ronda preventiva. Então, a gente precisa de investimento público, precisa de Estado, e é isso, questões complexas requerem respostas complexas, mas eu tenho certeza que se a rede de proteção estiver funcionando adequadamente, a gente vai ter um caso ou outro e a gente vai retomar a paz nas escolas. É isso que eu teria a dizer sobre a questão de violência, Guilherme. Rosauro, você tocou no ponto que seria a próxima pergunta, sobre essa rede dentro das escolas. Eu, eu sinceramente penso que poderia ter um psicólogo acompanhando a criançada, inclusive também nos professores, ter uma equipe inclusive de saúde para acudir problemas de saúde que possam ocorrer dentro das escolas. Por exemplo, numa das escolas que eu trabalhei, já vi o caso de um aluno desmaiado num banco sem ninguém para acudir, para atender o aluno. Então, eu queria saber aí de você se a escola, além dos professores, dos profissionais da educação como um todo, poderia oferecer um trabalho da escola como psicólogo sem depender de órgãos públicos, terceiros, que também tem o seu papel de importância. Olha, Guilherme, como na escola é onde os meninos e meninas estão, sempre essa discussão de que tudo tem que acontecer na escola. Vou dizer para você que não é um consenso, mas o sindicato a paz, não é um consenso entre todos os educadores, mas o sindicato a paz defende que cada instituição tem o seu papel, tá? e que, olha só, não se resolveu o problema de saúde mental, de saúde bucal, desculpa, de saúde bucal quando tinha consultório dentário nas escolas, né? Quando que está, a questão de saúde bucal está se resolvendo com um programa específico, Brasil Sorridente, nas unidades básicas de saúde, na aplicação de flúor, na água, quer dizer, requer uma série de políticas públicas para fazer determinada coisa. Então, não adianta colocar um consultório dentro da escola, né? Que isso não vai resolver o problema de saúde mental, tá? Aliás, porque a função do psicólogo escolar não é essa, né? A função do psicólogo escolar, ele é, ela, ela, ela é muito próxima do que era do orientador educacional antigamente, ele faz encaminhamento, ele atende aquela coisa mais urgente, o acompanhamento em saúde mental, ela é feita por profissionais de saúde, nos CAPs ou nos NASF, né? Nos núcleos de atenção à saúde da família, porque a questão de saúde mental normalmente está relacionado, pode estar relacionado com o ambiente em que vive, entendeu? Então, assim, eu considero, aí eu, Rosaura mesmo falando, eu considero equivocada, essa ideia de que tudo se resolve dentro da escola. Eu defendo que a rede funcione e que os equipamentos de saúde, de assistência e de segurança, porque, assim, colocar o psicólogo, assistente social, o guarda, tudo dentro da escola, né? Coloca o médico, o dentista, tudo dentro da escola, né? E aí a comunidade, aquela população não tem o atendimento que deveria ter, né? Então, eu acredito que se os equipamentos estiverem completos, com equipes completas, bem remuneradas, em quantidade suficiente, a gente atua na rede de proteção e a escola faz o que deveria fazer, né? O que é ensinar, né? Que é ensinar o conhecimento acumulado pela humanidade, que é transmitir às novas gerações, o conhecimento acumulado pela humanidade. Uma vez eu discuti numa rede de proteção, porque tinha aumentado o indicador de gravidez na adolescência. E aí, porque tem isso também, viu, Guilherme? Toda vez que a coisa vai para a escola, a responsabilidade também vai para a escola, tá? Então, aí, a pessoa da saúde falou assim, a responsabilidade é de vocês da escola, porque vocês não fazem a prevenção, né? E eu peguei e fiz a mesma discussão, eu falei, peraí, quando que tem programa de saúde do adolescente mesmo na UBS? Porque a escola, né, ela é avaliada, o IDEB e o IDESP, eles são avaliados pelo conhecimento em português e matemática, não pela, né, uma escola é considerada de qualidade se os meninos e meninas estão aprendendo, não se eles estão com saúde mental, porque, assim, se está com um indicador de automutilação, de tentativa de suicídio, são indicadores de saúde, não são indicadores educacionais, né, são indicadores da vigilância em saúde pública, né, se está passando fome, se não está aprendendo por causa disso, são indicadores sociais, quer dizer, é, acho que eu, que eu coloquei a questão, o meu ponto, eu não acredito e não acredito mesmo que os, as questões de saúde mental que a gente tem hoje de crianças, adolescentes e adultos, né, se resolvam dentro da escola, eu acredito que os profissionais de saúde, os profissionais de educação tenham que ter acesso, né, a saúde mental fora da escola, a gente também precisa que as coisas aconteçam fora do ambiente escolar, né, porque se tudo acontece no ambiente escolar e o ambiente escolar for o motivo da, da, da questão da saúde, da, do sofrimento mental, né, a gente só está trazendo mais coisa para dentro, né, eu acredito que as pessoas têm que ter acesso à saúde mental, inclusive os profissionais, inclusive os profissionais de educação, mas isso não se resolve nem trazendo psicólogo para atender a escola, nem fazendo consulta de 20 minutos online numa plataforma, né, que é o que a gente teve aí, né, numa plataforma precária, né, com psicólogos contratados de forma precária também, né, só para dizer que tem, né, só para dizer que tem, eu sou a favor de que a saúde seja equipada para, para, para ofertar este, entre outras coisas, né, para a gente ter o princípio do SUS de atendimento integral, né, porque o SUS tem o princípio de atendimento integral à saúde, né, então eu não acho que é a educação que vai resolver as questões de saúde mental, não, acho que a educação tem que ter o suporte das demais áreas para, para, para poder atuar naquilo que lhe é próprio, que são as questões de educacionais, tá bom, Guilherme? Ô, Rosário, eu acho bastante interessante o que você colocou e acho que bastante pertinente, né, mas eu tenho uma, eu trago aqui uma preocupação, né, que, por isso que eu, que eu fiz essa pergunta, que é, como fazer com que esse profissional seja dentro, ou que está, por exemplo, fora da escola, principalmente, tenha uma relação mais orgânica dentro da escola, né, que a partir do momento que você tem uma relação mais orgânica dentro da escola, você começa a entender, né, o que se passa no ambiente escolar, então é, mais ou menos, essa preocupação, e como fazer isso, então? Lembra aquela primeira frase, que a, aquela, aquele ditado, de que é preciso uma aldeia, né, para educar uma criança, a gente tem as redes de proteção em territórios que precisam funcionar, a gente precisa ter interlocução entre os equipamentos públicos, né, e a gente precisa ter tempo para fazer isso, então, se o diretor de escola, se o coordenador pedagógico, eles não estiverem ocupados, fazendo o seu, em desvio de função por falta de funcionário, eles vão ter na sua jornada tempo para conversar com o gerente da unidade de saúde, com o gerente do CRAS, vão se reunir para fazer discussão de caso, porque um menino ou uma menina que tem uma condição mais complexa, é preciso que os equipamentos se reúnam para atender junto, sabe? Que precisam, os equipamentos se reúne, o conselho tutelar, né, então, é preciso, a gente já teve experiências nesse sentido, que depois que a gente começa a dialogar entre equipamentos públicos, a gente atende, a gente compreende melhor determinado caso, porque a gente olha para aquele menino ou para aquela menina com olhares diversos, com saberes diversos e, portanto, com propostas de encaminhamento que levem em consideração a complexidade daquela, da condição de meninos e meninas que a gente tem sim na escola pública, né, e que não dá para tratar de forma simplista, né, mas a gente precisa, volta a falar, né, lembrando de quando tinha dentista na escola, teve dentista na escola, nem por isso acabou com a questão de CARI, né, foi só quando a saúde bucal foi pensada enquanto política pública, então, saúde mental tem que pensar enquanto política pública, é possível e tem, pela minha experiência, a supervisão tem essa vantagem, né, a gente visita várias escolas, a gente conhece várias realidades, né, tem localidades em que acontece isso, né, em que o CRAS marca e vai fazer grupos dentro da escola, né, a psicóloga do CRAS vem fazer grupos dentro da escola ou organiza com o diretor, saiu da escola e já vai para o CRAS, para o atendimento próximo, entendeu? Então, assim, existem essas possibilidades, né, e, assim, eu considero precarizar, colocar um psicólogo em uma vez por semana dentro da escola, é precarizar a, a, o trabalho, né, psicológico, né, e precarizar, e manter precarizado o trabalho de assistência e de saúde, né, porque acaba não equipando, já que coloca um psicólogo na escola, responde, responde a inquietação, né, eu acredito que a gente precisa pensar grande, a gente precisa pensar maior, e que eu acho que é possível, existem algumas localidades, e isso deveria ser a regra e não a exceção, infelizmente ainda é a exceção, mas existe, né, e é melhor quando é feito desse jeito. As escolas são muito solitárias para resolver as questões, sabe, Guilherme? E é, e é muito comum por conta dessa, desses anos de desqualificação, achar que precisa colocar os demais profissionais na escola, porque nós na escola não temos competência para resolver as nossas questões, né, se a gente tiver condições e suporte, né, das demais, a gente resolve, a gente consegue ensinar direito, que é o nosso papel, né, acho que a gente, assim, precisa parar de dar outros papéis para a escola, ainda que a gente entenda a educação num sentido amplo, que a educação é o ensinar e o cuidar, educação é a formação integral e o desenvolvimento de cada menino, de cada menina, inclusive na relação com a sua comunidade, né, então a gente tem uma visão ampliada da educação, mas a gente não pode ter solução simplista, né, então vamos colocar, tem problema de segurança, coloca policial, tem problema de saúde mental, coloca psicólogo, tem problema de, de, de gravidez na, na adolescência, então é só distribuir, distribuir, distribuir camisinha na, na escola, né, quer dizer, a escola, eu acho que ela, ela é um espaço importante e de atuação das outras esferas, por conta de ser onde os meninos e meninas estão, então pode ter ações de saúde na escola, pode ter ações de assistência na escola, mas a escola não pode assumir para ela a saúde mental, assistência social, né, a saúde bucal, né, porque ela já tem que ensinar e é bastante, né, o que a gente precisa fazer já é bastante. É, Rosário, vamos entrar aqui num ponto que eu acho que você, né, conhece bem, porque acho que você está inserida diretamente, né, que é na estrutura da educação do Estado de São Paulo que na minha visão é bastante autoritária, né, que reflete lá em cima e vai até o diretor, coordenador. Eu tive um problema na escola, não é um problema comigo diretamente, mas é que acabou sendo, mas eu, eu cheguei a lecionar numa escola, que eu não vou citar o nome aqui, né, por razões éticas, é, que teve uma coordenadora, né, que às sete horas da manhã, não querendo desqualificar, mas eu acho que isso é uma concepção de que a escola tem que ser gerida à mão de ferro, que às sete horas da manhã, né, começava a gritar e falar alguns absurdos, né, para os alunos, né, inclusive alunos que tem, que tiveram aí um histórico na infância bastante complicado. Como desenvolver um trabalho, né, com uma pessoa dessa, que tem uma concepção, né, autoritária, né, porque, é, porque a pessoa, digamos assim, falando no lugar dos alunos, tocava o terror, né, na, 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 na hora da entrada, só que ela ia para a salinha dela, né, tranquila, e quem levava aí, quem aguentava a consequência aí do ato eram os professores, né, no caso, o eu, por exemplo. Como desenvolver um trabalho assim com um diretor, coordenador, que tem uma postura autoritária das escolas? O autoritarismo, Guilherme, ele perpassa a nossa sociedade. Nós temos estudantes autoritários, nós temos professores autoritários, que vira e mexe, põe menino para fora de sala de aula, né, ah, não sei o que, põe para fora, põe para fora, põe para fora, né, que pede para expulsar aluno, né, ah, o menino tem algum tipo de fragilidade, vamos expulsar aluno, né, então aí, temos professores, temos coordenadores autoritários, temos diretores autoritários, temos supervisores autoritários, então, assim, o autoritarismo, até porque a ditadura militar, né, ela ainda é bastante recente na nossa história, e, portanto, esse desejo para que as coisas se resolvam, na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, ela, ela passa toda, toda a cadeia educacional, né, toda a cadeia educacional, a gente tem funcionário autoritário, do mesmo jeito que a gente tem meninos e meninas democráticos, a gente tem professores e professoras excelentes, que são bastante democráticos na condução da sua aula, né, a gente tem coordenadores e coordenadoras que conseguem fazer um diálogo com os seus professores, porque a gente não pode esquecer que os coordenadores hoje são só professores que estão afastados da sala de aula, eles não têm, eles não têm outra formação, hoje o que a gente tem são professores afastados na coordenação, né, então, se eles são autoritários, na verdade, eles eram professores autoritários, que passaram a ser, tá certo que assim, não diminuímos, né, a síndrome do pequeno poder, né, quer dizer, acendeu alguma outra função, às vezes a pessoa, mas porque ela já era autoritária, tá, vou pegar e, né, e acontece isso com diretores de escola também, tanto diretores de carreira, mas os diretores de carreira costumam ser menos autoritários do que os diretores designados, né, e por quê? Porque aqueles que são designados, eles tendem a estar numa condição profissional mais fragilizada, né, porque tem aquela coisa, qualquer coisa eu te cesso, qualquer coisa eu te cesso, está sempre sob a ameaça da cessação, daquela função gratificada, né, então, as pessoas numa condição profissional fragilizada, elas tendem, por uma questão de preservação, a ser, a ser menos, menos, a enfrentar menos, né, a se, a se acomodar, não é acomodar no sentido de, mas a, a se proteger mesmo, na verdade, a questão é de autoproteção, certo? E a tendência ao autoritarismo, ela está relacionada com a fragilidade, a gente sabe disso, né, além de ter um valor autoritário, a pessoa não consegue exercer a sua autoridade no sentido de autoria, porque a pessoa que é respeitada, né, ela não precisa ser autoritária, né, ela tem, assim, uma respeitabilidade pelo conhecimento, pela forma de tratamento, né, a gente sabe que isso, isso acontece. Você me perguntou como é que faz para lidar com pessoas autoritárias? Eu defendo muito a nossa formação entre pares, tá? Então, é na discussão entre pares que a gente consegue ofertar para aquele, aquele profissional repertório que faça sentido para ele, para ele não precisar usar do autoritarismo, que é para lidar com estudantes, que é para lidar com outros profissionais da escola, né, isso tudo, é para, falta, às vezes, é repertório de atuação, né, falta conhecimento mesmo, né, mas não é qualquer conhecimento, né, o conhecimento que pode ou buscar em outras ciências, né, ou então entre pares mesmo, né, se a gente tem uma jornada em que você possa estudar, pesquisar de forma remunerada, se encontrar entre pares para discutir uma fragilidade, ter um ambiente solidário, em que as pessoas se ajudam, né, isso favorece o clima dentro da escola, entre estudantes, entre profissionais, né, diminui a competitividade, porque a competitividade também gera violência e autoritarismo, né, então é, são, eu defendo que a gente acolha também o autoritário e que a gente possa dialogar com ele, que ele não precisa disso para ser respeitado, né, e isso para todos, né, porque eu defendo uma sociedade fraterna e para mim uma sociedade fraterna ela se faz na qualidade das relações que a gente constrói, no caso, na escola, no supermercado, né, então uma sociedade fraterna, solidária, ela é construída em todos os espaços e no ambiente de trabalho também, né, então é isso, não sei se eu respondi a contempo. Respondeu e perfeito, Rosauro, vamos aqui para a última pergunta, já estamos estourando aqui o nosso tempo estabelecido e, Rosauro, a gente sabe que essa estrutura autoritária não é uma estrutura de relações micro, vem algo aí, né, como eu falei, da Secretaria da Educação que vai tecendo até embaixo, né, e como lidar com essa estrutura, né, que muitas das vezes tem assédio moral, tem, né, o diretor com medo de perder o cargo e acaba, né, forçando a barra, como lidar com essa estrutura, né, vocês que estão diretamente relacionados, né, lidando com ela? Bom, acho que você citou um ponto primordial, viu, Guilherme, a estrutura é autoritária, ela é autoritária quando ela se preocupa mais com instrumentos de controle do que com a qualidade das condições de trabalho dos seus profissionais, quando ela, ela, ela se coloca mais na base da ameaça do que pela, pela, pela oferta, volto a falar, de condições de trabalho que favoreçam o bom relacionamento lá na ponta, né, então, a nossa estrutura, ela é bastante autoritária, né, ela se preocupa muito com instrumentos de controle das pessoas, não é, né, essa coisa da, dos indicadores, das plataformas, né, ela desumaniza as relações dentro das localidades e como que a gente lida com isso, né, basicamente de duas formas, resistindo, né, nas organizações sindicais e na, e na, na explicitação entre nós dessas condições numa proposta bem freiriana, olhando para ela, né, buscando alternativas apesar da, da coisa e resistindo, né, eu acho que é só nos organizamos, a gente só consegue resistir no coletivo, então, é importante que quem está aí se sentindo assediado procure a sua organização sindical, participe do seu sindicato, né, porque são os sindicatos, as organizações dos trabalhadores da educação que tem enfrentado e possibilitado e discutido entre pares alternativas de trabalho que sejam, que de resistência mesmo, que, 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 que diminuam o sofrimento, porque é verdade, Guilherme, você falou e a gente tem vislumbrado isso, os nossos profissionais, dada a precarização do trabalho, dada a intensificação dos instrumentos de controle, e, portanto, a intensificação do trabalho, as pessoas estão em sofrimento no trabalho, e quando a gente está em sofrimento no trabalho, a gente tem dificuldade em não causar sofrimento no trabalho, né, então, tenha certeza de que o assediador, né, a não ser aquele, porque também existe aquele que gosta, tá, mas pode ser alguém em sofrimento, então, a estrutura autoritária, ela gera sofrimento e sofrimento gera sofrimento, então, a organização, a atuação coletiva e a resistência é a nossa resposta a uma estrutura autoritária. Pois é, então, é isso aí, pessoal, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, quero aqui agradecer a participação da Rosaura pelo ótimo papo, né, que tivemos, né, é muito bom, e passo a bola aqui novamente para ela, para ela fazer as considerações finais. Guilherme, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu espaço falando sobre educação, falando sobre a supervisão e dando um pouquinho da nossa visão sobre todas essas questões, porque quem não está no cotidiano de cada função, às vezes, tem uma visão enviesada da atuação do outro, então, foi muito importante estar aqui com você, quero agradecer a todos os que nos assistem, né, e levantar, participem, participem da sua organização sindical, é no coletivo que a gente se defende, né, daquilo que nos afeta e nos faz sofrer, tá certo? Muito obrigada, Guilherme, e obrigado a todos. É isso aí, então, mais uma vez aqui, agradecendo a Rosaura, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, quem não for inscrito aí, se inscreva no canal podcast, mesa de debate, escrito um pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente essa entrevista e outros vídeos que produzimos, e outros vídeos que produzimos. Além disso, segue a gente no Facebook, Instagram e TikTok, e quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-02800-CPF, e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br, barra podcast, mesa de debates. Então, é isso aí, pessoal, a programação continua, um forte abraço, e fui! e aí, e aí, Obrigado.